Oferecimento Unimed Cuiabá Quem tem, tá bem Conheça a exclusiva coleção CP Prêmio Casa Prado Olá internautas do blog do Anteno Você acha que a sua vida pode melhorar se nós tivermos mais deputados estaduais? Ou ela melhoraria se nós tivermos mais deputados federais? Isso seria bom para a sua vida? Seria bom para Mato Grosso aumentar o número de deputados estaduais ou federais? Isso está muito perto de acontecer Porque a Assembleia Legislativa fez uma ação e vai ter que ser julgada no Supremo Tribunal Federal porque a Constituição do Brasil prevê que cada estado tem que ter no mínimo oito, no máximo setenta deputados federais Mato Grosso tem os oito que é a previsão de mínima Mas com a evolução da população matogrossense os cálculos do IBGE permite o entendimento de que talvez Mato Grosso possa ter dez deputados federais já nas eleições de 2014 Sendo assim, aumentando duas vagas para a Câmara Federal de oito para dez aumentariam seis vagas na Assembleia Legislativa porque para cada deputado federal são acrescidas três vagas de deputado estadual Então aumenta duas lá Aumentam seis vagas aqui na Assembleia que passariam de 24 deputados para 30 deputados estaduais O presidente de fato da Assembleia Legislativa o deputado Riva porque ele não deixou a presidência da Assembleia ele deixou apenas de assinar mas continua na sala da presidência na garagem da presidência despachando na presidência fazendo tudo da presidência com o presidente de direito Romualdo assinando os processos O Riva está muito confiante conforme disse a imprensa de que vai aumentar o número de deputados estaduais